Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa e vamos para mais uma aula. A historinha de hoje foi sobre a bela adormecida. Vocês gostaram da história? Espero que sim! Eu adorei! Nessa historinha, o que despertou a bela adormecida foi um beijo de amor verdadeiro. E a nossa atividade de hoje justamente vai abordar esse tema, o beijo. E o artista que nós vamos conhecer hoje é o Luciano Martins. Ele é um artista plástico brasileiro que se tornou muito conhecido por conta de sua pintura que lembram traços infantis, porém lúdicos. Observem algumas obras do artista. Essa é uma releitura da Mona Lisa. Garota Mexicana Essa é Alice Pequeno Príncipe E essa é o beijo, a que vamos abordar. Observem que o rosto dos personagens são circulares, são redondos. Vamos lá, então? Materiais para a atividade de hoje. Folha Um copo para fazer o formato circular do rosto. Eu tenho aqui lápis de cor, mas você pode fazer com o que você tiver em casa. Se for tinta guache, ou giz de cera, ou canetinha, ou lápis de cor, vocês podem estar utilizando. Na parte de cima coloque o copo, não pode ficar muito no cantinho, olha. E contorne a boca do copo. São dois rostinhos, então nós vamos colocar um pouquinho para baixo, olha. Em cima do outro círculo e contornar. Observem que eu não passei para cá a linha, tá? Eu só deixei aqui, ó, meia lua. Pessoal, agora é só criar do jeitinho de vocês, tá? É... Vocês podem fazer duas meninas, né? Mãe e filha, ou pai e filho, ou homem e mulher. Vocês que escolhem, tá? Ok? Vão criando do jeitinho de vocês. A boquinha. Vocês podem criar de acordo com a criatividade. Estou usando a minha criatividade. Vocês façam aí conforme a criatividade de vocês. Aqui está o desenho, agora é só colorir. Prontinho, esse é o desenho terminado. Espero que todos tenham gostado. Usem a imaginação de vocês. E façam do seu jeitinho. Então... Então...